O futuro da NATO passa por serrar fileiras para fazer frente aos novos desafios vindos da Rússia e da China. De visita a Bruxelas, o presidente dos Estados Unidos reforçou a importância de mais coordenação dos países que integram a Aliança Atlântica num contexto de ascensão da China. Nunca antes tinha usado uma narrativa tão forte em relação a Pequim. O discurso descreve a China como uma ameaça em termos de segurança com enfoque em minar o sistema global baseado em regulação. A China está a aumentar rapidamente o arsenal nuclear, com mais ogivas e um grande número de sistemas sofisticados de lançamento. A implementação da modernização nuclear é opaca e está a cooperar do ponto de vista militar com a Rússia, incluindo através de exercícios na área euro-atlântica. Sobre a Rússia, o secretário-geral da NATO sublinhou que as relações estão no nível mais baixo desde a Guerra Fria, Stoltenberg descreveu o país como uma ameaça à segurança da Aliança Atlântica. A primeira visita de Joe Biden para um encontro com os aliados da NATO em Bruxelas serviu para reforçar os laços transatlânticos, deixando para trás um período de turbulência da era de verdadeira Trump. Obrigado.